Olá, meninas e meninos! Sejam bem-vindos, meus amores, ao Arte Acessórios de hoje. Vamos pra mais uma arte linda, né? Muito fácil, simples e rápido, tá? Então, meus amores, me perguntam sobre faixinhas slim. Como fazer, né? Como eu faço as minhas, certo? Então, eu vou mostrar como eu faço as minhas faixinhas slim, tá certo? Então, vamos lá. Seja qual for, é bem simples de entender, seja qual for a marca que eu compro. Hoje em dia, as marcas que eu gosto muito da Passo Fofo, mas as marcas que eu já comprei até hoje, é simples. Eu pego a meia, abro. Essas marcas que eu compro hoje, ó, vem com uma meia só, né? Só que dobrada assim, certo? Ó. Aí, o que eu faço com ela? Eu divido ela em pedaços de até 20 centímetros. Então, ó, esses pedaços muito largos aqui, geralmente eu tiro um pedacinho, às vezes vem desfiado. Então, eu tiro um pedacinho, tá? Ó, esse lado tá bonitinho, não precisa. Então, eu venho aqui, ó, e praticamente divido ela em três partes, ou quatro, no máximo. Então, deixa eu ver a medida, mais ou menos assim, de olho, ó. Ó, deu 22, não. Então, a gente pode... Vamos colocar a primeira aqui, ó. Aqui, 20 centímetros, certo? Que começa aqui, tudo a olho, ó. Aí, eu pego essa daqui, essa parte de cima, ponho assim por cima. Pego essa outra e trago aqui. Então, dessa fita, vai sobrar esse pedacinho aqui, que dá pra fazer uma faixa bem fininha, bem fininha. Só que eu não gosto de faixa muito fininha. Por quê, meus amores? As faixas bem fininhas, o que acontece com elas? Elas ficam, é, frouxa na cabeça da criança com facilidade depois, tá? Então, elas muito fininhas, na minha humilde opinião, tá? Meus amores. Tem gente que divide uma meia dessa, faz com... Faz seis, faz quatro, né? Depende. Então, eu gosto dela mais grossinha. Então, eu divido... Em pedaços... De 19 ou 20 centímetros, certo? Feito isso, ó... Pego a meia e vou abrir. Ó... Feito isso, pego uma meia e vou abrir. Assim, ó... Certo? Abro ela. Se as unhas estiverem raspando muito, meus amores, que nem as minhas aqui, ó... Elas estão descascando. Então, isso ajuda a desfiar a fita. Tem que tomar bastante cuidado. Se tiver alguma pele ressecada, a gente só passa um hidratante, que é a minha dica. Passe um hidratante na mão, espere secar um pouquinho a sua mão e venha trabalhar com a fita, tá? Pra não desfiar, evita desfiar. Mas a minha unha, do jeito que tá aqui, ó... Tá vendo? Ela ajuda a desfiar, tá? Tem que tomar cuidado com a unha, como no caso da minha. Então, a gente abre ela, ó... Ó... Deixa eu pôr a mão aqui, porque a câmera, ela fica no meio das minhas duas mãos, tá? Então, ó... Vamos abrir aqui, ó... Tá? Assim, vamos abrir a meia. E vamos esticar ela. Ó, só de fazer isso, ela já começa a enrolar dos ladinhos, suavemente. Tá vendo, meus amores, ó? Então, a gente vai fazer isso aqui. Vamos esperar que ela vai, ó... À medida que você vai fazendo, ela vai enrolando. Ó, tá? E você vai fazendo isso aqui, ó. Tá? Ó, enrolou mais desse lado do que desse? Vira o lado. E vamos lá. Ó, tá? Tá? Você vai fazendo isso, tá certo? Ó... Simples e fácil. Ó... Até que as duas partes vão se encontrando, ó... Esse lado tá mais fino que esse. Vou virar. Ó... E estica até o limite, tá? Meus amores, ó... Até o limite dela. Pra ela ficar bem esticadinha... Bem bonita. Ó... Desse jeitinho. Aquilo que você viu... Digamos que a Elayne ficou assim... Só você juntar. Tá? Mas só de esticar não tem erro, ó. Esticou... A fita já se une, tá bom? Não tem erro. A gente desvira. Pronto. Tá pronta a nossa meia. Olha aqui. Tem várias aqui. Lindas, né? Tá vendo? E com uma espessura boa. Em que dá pra mamãe modelar na cabecinha da bebezinha, né? Porque se ela for fininha demais, meus amores... Ó... Digamos que esse pedacinho aqui... Vamos fazer com ele. Só pra vocês verem como que fica. Ó... Ó... Ela já enrolou. Quanto mais fina, mais larga ela fica. E mais ela tende a frouxar com facilidade. De acordo com o que você vai usando... A medida que você vai usando na bebezinha... Vai ficando frouxa. Tá bom? Então, o ideal... Na minha humilde opinião, tá? Meus amores. Então, eu faço os testes certinho... Na minha humilde opinião, é isso que eu acho. E é assim que eu faço, tá certo? Então, ó... É assim que eu faço as minhas faixinhas slim pra bebê. Então, ficou assim, meus amores. Muito fofa, né? E fica bem confortável e gostosa na cabecinha da bebezinha, viu? É só mais uma observação, meus amores. No momento em que vocês estiverem fazendo, sabe? Dando esse empurrão na fita, né? Porque é esse empurrão que faz ela unir, né? Ela enrolar. Então, ó... No momento em que vocês estão fazendo isso... Depois que vocês terminaram, ela vai ficar grandinha, certo? Aí, vocês olham depois as que vocês já fizeram... Vai tá menor, ó... Tá? Então, só pra avisar que depois que a gente faz, elas voltam a ficar... Elas vão ficar um pouco menores... Mas depois é só a mamãe encaixar na cabecinha dela que vai tá super confortável. Não é porque diminuiu que apertou a meia ou alguma coisa do tipo, tá? Ela fica um pouco menor, sim, né? Por causa do elastano que tem na meia, né? Mas aí ela volta... A hora que a mamãe abrir na cabecinha da bebezinha é super confortável pra pôr, tá bom? Então, só pra fazer essa observação, né? Porque vocês vão ver que depois um pouquinho... Assim que a gente termina, aquela faixinha vai ficar maior do que as que a gente já fez, né? Então, é isso. Então, espero que vocês tenham gostado. Se vocês estão gostando, por favor, deixem um joinha. Vendam a arte, meus amores. Faixinha de bebê é uma arte que vende, viu? Então, deixem um joinha. Compartilhem o vídeo. Muito obrigada por todo o carinho. Fiquem com o Juvá. Um beijo e até o próximo vídeo, meus amores. Fiquem com o Juvá.